Deixa eu dizer o que eu penso dessa vida, eu preciso demais desabafar. A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí pra lua, implorando. Por paz. O ser humano é descartável como um módice usado, um bombril. Tu ficou em cima do muro. Hoje sou eu quem não lhe aturo. Suburbano convicto, eu sei meu lugar no mundo. Vagabundo, vagabundo, a trilha é um precipício. Penso melhor, quero salvar o mundo. Você quer brisa? Vai escutar poesia. Vai ser preciso muito mais pra me fazer recuar. Minha autoestima não é fácil de abaixar. Fica só pra ver o sol. Chega só pra esperar o sol. Eu falei que era uma questão de tempo e tu ia mudar. E eu lutei. Vários me disseram que eu nunca ia chegar. Vai ter que se misturar. Ou se bater de frente, irá cair. Já que é pra tombar, tombei.